Vagas de emprego na cidade de Londrina. Para você que quer mudar de vida a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, está com dificuldade de encontrar pessoas que queiram trabalhar, mas também que tenham as qualificações necessárias para cada uma das vagas. Tem muita vaga aberta em diversas empresas, porém poucos trabalhadores buscando por essas vagas. A Agência do Cine, que é o Sistema Nacional de Empregos, fica em Londrina, no centro da nossa cidade, na rua Pernambuco, número 163, a menos de duas quadras do Terminal Urbano Central. O Secretário Municipal do Trabalho, Gustavo Santos, conversou com Camargo a respeito destas oportunidades que são divulgadas todas as semanas. Cadeiras vazias e mesas, inclusive, sem funcionários para atender. Mas também, nem precisa, não tem procura. A praça de atendimento de vocês aqui está, sim, com bastante emprego, mas pouca gente procurando. É, muito emprego, inclusive, essas mesas vazias, o servidor está com outra atividade interna, porque não tem, na verdade, está faltando gente para a gente atender. Se tivesse gente aqui, eles estariam. Estariam aqui para o atendimento, porque, na verdade, Camargo, essa semana nós temos mais de 600 oportunidades de emprego. Então, veja, essa nossa sala eu gostaria que estivesse cheia para o atendimento, nossos servidores são preparados para atender. Olha que coisa interessante. Nós temos, certamente, mais de 100 atividades aqui, 100 oportunidades, que a pessoa não precisa nem de experiência. Nós temos auxiliar administrativo, nós temos de auxiliar de cozinha, nós temos mais de 30, se eu não me engano, oportunidades na área de vendas em diversas empresas, nós temos auxiliar de logística, são oportunidades que você não precisa ter uma qualificação específica. Nem esses em procurar. E nós estamos com dificuldade de indicar para as empresas, de intermediar essa mão de obra, porque não está havendo muito interesse da população. Então, o que me leva a acreditar é aquilo que a gente sempre conversa. O que falta é o perfil. Às vezes tem que trabalhar de final de semana, a pessoa não quer, ou tem que trabalhar num período noturno, a pessoa não quer. E nós temos também, Camargo, aqui, hoje, 50 oportunidades para motorista de ônibus urbano. Só que aí necessita de CNH-D. Então, se você está procurando emprego, se você está procurando uma oportunidade para crescer no mercado de trabalho, até para entrar no mercado de trabalho, pode procurar aqui a Secretaria do Trabalho na Rua Pernambuco 162, que nós temos as oportunidades. Ou seja, qual for a profissão. Com certeza ele vai encontrar aqui uma oportunidade para entrar nesse mercado de trabalho. Tem vontade de trabalhar, vem aqui e consegue. Tem emprego, Camargo. Tem trabalho, tem emprego. Se as pessoas realmente buscarem essas atividades, se, vou até usar aqui a expressão, se elas se esforçarem de fato para conseguir essa oportunidade, tem muita oportunidade no mercado. A gente observa aqui só um cidadão procurando esse emprego. Essa é a realidade de hoje. Muitas pessoas, às vezes, dizem assim, mas eu não consigo agendar para ir fazer essa busca. Nós temos uma evasão, Camargo, hoje, de quem agenda de mais de 50%. A pessoa agenda e não vem para o atendimento. Então, o problema não é o agendamento. Em que pese até, vou até falar aqui, se a pessoa não agendou, mas está no centro da cidade, veio aqui, a gente sempre encontra um encaixe para atender essa pessoa. Não fica sem atendimento. Não fica sem atendimento. E se quiser trabalhar, não fica sem trabalho.